Me vê, eu posso te colocar na bench Minha vadia, faz sinais de gain Tropeou o money, desci mais um zen Veja esses negros, não sei quem é quem Puta, eu não posso te amar Me apaixonei pela merda do banco Bota esses caras igual frango Veja meu up, ele vai dançar tango Bota nas bench